Fala galera, eu prometi fazer a série sobrevivência Tá, então já tô fazendo aqui Eu criei um mapa certo Então, a gente tem que ir pros corredores que eu fiz, né Tinha que seguir o primeiro corredor É um pouco difícil Esse mapa não Vocês acham que é difícil Mas é muito fácil Tá galera, então Eu tô no Craft Young porque é a melhor cópia do Minecraft Aqui eu já salvei o cara, né Aqui então Bora E não para o corredor 2 Corredor 2 Eu adoro esse mapa Eu adoro Eu tô bugado, velho Tá galera Aqui é isso, corredor 2 Se vocês não conseguiram ver Tá fora Poxa galera Morri Então Vou fazer uma série sobrevivência agora Porque eu já morri Então Decidi parar do mapa Tá, vamos Primeiro objetivo É pagar madeira A madeira Meu difícil Eu vou fazer um vídeo com duas pessoas aqui Eu vou chamar meu pai pro vídeo de amanhã O vídeo de hoje Porque vai ter dois vídeos hoje Vai ter Alguns vídeos hoje, né Então Bora continuar Pega madeira Pronto Cuidado porque eu não tô no pacífico Tem zumbi aqui Acho que eles já foram Vou mandar Andar Andar Tá galera Eu tô numa selva parece Então Eu vou Depois Depois desse vídeo Eu já vou Eu já vou Tá Jogando E já vou fazer alguns itens Aí eu já vou voltar Depois desse vídeo Tá galera Já feito Os itens de ferro Tá Se vocês gostarem muito E dê muito like Posso fazer A série Infinita Do Minecraft Só vai ter vídeo De jogos E eu quero muito like Quem dê like Vai ganhar Um salve Um salve Então Tá louco Pra ganhar esse salve Eu posso dar Então Você também pode entrar No meu vídeo aqui Se você quiser Eu posso escolher Os melhores comentários E você pode aparecer No meu vídeo Se você quiser Então galera Vamos Andando Vamos Vou tentar Encontrar uma Vila Eita Se vocês estão Ouvindo essa Essas vozes São O pai e minha mãe Tá Acho que eu tô Vindo uma ovelha É uma vaca Bom pra comer Eu também posso Fazer uma série De guerra Aqui no Minecraft Eu vou contra Vá Eu contra Vários Mob Que dão dano Se você quiser Dê like O objetivo É dar like Então galera Já está Escurecendo Tão pouco difícil Tão pouco difícil Pronto galera Aqui Hora Dia Pronto Está de volta o dia Pronto galera Eu vou fazer Eu vou fazer uma casa Agora Fazer itens Primeiro Recursos Então Galera Não se esqueça De dê like Acha uma vila Toma 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 Vou matar Essa ovelha Galera E eu vou Para a vila Eu já volto Galera Eu não sei Se Eu vou Ainda Estar com Essa série De sobrevivência Talvez eu fique Então Preciso de like Vai ajudar Muito O meu canal Eu só tenho Dois canais Eu só tenho Dois likes No canal Galera Um pouco Difícil Mas Vou pegar Só os baús Dos vilas As coisas Que os Vileiros Têm Eu já vou Fazer uma casa E eu já vou Embora Dessa vila Pegar madeira Pega madeira É mais chato Fazer madeira Vou pegar madeira Irrita Vou fazer uma casa Simples Não uma mansão Aquelas Casas Grandes Não Tá Se você quiser Que eu faça Uma casa Uma mansão Porque aquela Que eu fiz Eu já perdi Né O meu mapa Ficou Colorido Né Então Eu quero muito Like Posso Fazer série Também De caça animais Eita Me dei mal Vou Afogado Ah não Galera Socorro 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 Quem quebrou Essa parte Da ponte Meu Esse mundo Tá muito Essa vila Na verdade Tá muito Horrível Os vileiros Nem tão sabendo Construir Parece Uma cama Finalmente Pra minha casa Pode ser Casa Secreta Galera Deixe nos comentários Casa secreta Ou Casa Normal Simples Plina Terra Vocês querem Querem Deixe Muito Like E Comentários Né Entendeu E Eu quero Dizer uma Coisa Pra Uma Uma Pessoa Que tem Um canal E eu Recomendo Vocês Verem Que é Produção Sem erro É o canal Do meu amigo Da escola Que ele Fez Alguns Vídeos Muito Massa Então Espero Que você Goste Dê Like Também Nele E Eu Vou Perguntar Ele Se ele Pode Trazer Um De Vocês Vídeo Dele Isso É gelo Galera Impressão Minha É Porque A câmera Fica Um Pouco Azul Mas É Bloco De Neve Confuso Para Esse Bloco Que Calma Bloquinho Né Pesado In Não Dá Para Pegar Então Pede Logo De Neve Tá Galera Vamos Logo Fazer Uma Crafting Table Bom Uns Gravetos Né Muito Item Que Eu Vou Fazer Galera Então Vamos Já Essa Casa Vai Ser Minha Eu Acho Tá Pronto Pronto Uma Espada De Madeira Machado Acabou Minha Madeira Então Galera Agora O Segundo Objetivo É Matar O Máximo De Bichos Ah Não Isso Sempre Acontece Comigo Como Estão Dando No No Vileiro Socorro Socorro Tem Que Entrar No Game No Criativo E Já Volto Pronto Parei De Levar Dona Finalmente Ai Ai Odeu Isso Que Acontece Comigo Galera Eu Vou Voltar Petra Vou Acabar Com Esse Lago Desculpe Lago Mas Eu Tenho Que Fazer Com Lago Né Então Pena Até Ai Tá Que Difícil Galera Tá Um Pouco Difícil Então O Vídeo Vai Ficando Por Aqui E Já Volto